Fala aí rapaziada, é o seguinte pessoal, sim, sala fantasma no Brookhaven, é isso que a gente vai tá vendo no vídeo de hoje, beleza? Porque basicamente galera, a gente acabou aí por ter uma informação vazada que teria aí uma sala fantasma no Brookhaven, fechou? E é uma sala secreta, obviamente, beleza? E é até interessante isso, por quê? Porque a gente sabe aí que chegou aqui um departamento, beleza? Deixa a galera tá me seguindo aqui os inscritos, deixa eu mandar salve pra galera aqui ó Salve aí pro Bruno Félix, pra Bianca, pro Gabriel, pro Mistério, pro Pedro, pro Pedro JJ e pra Princesa Purpurina, beleza? Salve aí pra geral rapaziada, salve aí pra todos vocês aí e bora lá E é o seguinte, vocês estão ligados que veio um novo departamento aqui na prefeitura, né? Veio juntamente com a prefeitura aliás, que é o departamento paranormal, beleza? Veio o departamento paranormal aqui, ó, como vocês podem ver, paranormal activity, beleza? E a gente tem essa máquina aqui, que a gente até há pouco tempo não sabia pra que funcionava Só que pessoal, me falaram aí, mas daqui a pouco eu falo sobre a máquina Primeiro eu vou falar sobre isso aqui, ó, olha só Disturbance reported, beleza? Ou seja, distúrbio reportado Distúrbio do quê? Bom, pode ser distúrbio de silêncio, pode ser distúrbio de problema Porque distúrbio geralmente significa algo que tá acontecendo algum problema, beleza? Tipo, ah, ou algo que tá te incomodando, fechou? Tipo, ah, os vizinhos estão com som alto, então é distúrbio de, sei lá, de som, por exemplo Enfim, vocês entenderam aí, né? Enfim, galera, então aqui, eu acho que distúrbio reportado Eu acho que deve significar mais ou menos aí que É como se fosse... Identificando alguma coisa, beleza? Ó, identificamos alguma coisa Beleza? Eu não sei o que que é isso aqui, velho Três, por que tem três? Três AIs whiteness reported Três, o quê? Olhos? Três olhos, não entendi essa parte aqui Mas basicamente, galera, aqui na sala do Genitor, né, que no caso aí é faixa de dinheiro Às seis e vinte e oito foi reportado alguma coisa E agora, deixa eu tá fazendo um teste aqui Que eu quero ver essa folha aqui, velho Porque a gente... Vocês estão ligados, né? Toda vez aí, nessas folhas aparece alguma coisa Então eu quero tá vendo aqui Deixa eu ver... Tem como apagar a luz? Pior que eu acho que não tem como apagar a luz, hein, galera Tem algum... Não tem como apagar a luz Deixa eu colocar de noite só pra ver se realmente não tem como Ó, eu vou colocar aqui seis da manhã Três da manhã... Não tem, velho Pior que não tem como apagar a luz Deixa eu ver atrás disso aqui se tem alguma coisa Não Galera, enfim, vai Aqui a gente tem essa caixa, né, aberta, essa maleta E nela a gente encontra isso aqui Isso aqui é o quê? Pra quem tá se perguntando Deixa eu até tá ativando aqui o som Pra mim tá podendo ouvir Isso aqui, galera Ele apita quando encontra fantasmas Beleza? Ele apita Ó, ó Eita Nossa, achei que era o meu É o do cara aqui Falei o quê? Tá apitando um fantasma Já tem fantasma aqui? Não, rapaziada Enfim Isso aqui detecta fantasma Então a gente vai tá indo atrás disso aí Pra tentar encontrar Beleza? E o seguinte, o primeiro local que a gente vai aqui Vai ser nessa do Zanator Room Beleza? Que no caso é a sala do faxineiro E pessoal, vale lembrar aí Beleza? Que basicamente Pra quem tá se perguntando aí É... Não Beleza? Não tem aí Ahn... Não tem... Como posso dizer? Cara, não tem Confirmação do fantasma em si Beleza? Mas a gente tem aí da sala fantasma Que é o seguinte Falaram, pessoal Que abaixo da escola Teria um novo local secreto Isso aí já vem Se eu não me engano A youtuber Gabi Gamer, né? Fez um vídeo há meses atrás Aí falando sobre isso E agora acabou de chegar Aqui no jogo, galera Aí, né? Uma sala secreta Abaixo da escola E é o seguinte Aqui, pessoal Né? Aqui no Estudio da Lodge Aqui, ó Janator, beleza? Ou seja, faxineiro Aqui é a sala do faxineiro E se a gente vir aqui Eu vou pedir pro hacker É... Ae, hack É... Tu consegue Atravessar O chão? Vou perguntar se ele consegue Atravessar o chão, galera Tem esse cara aqui Que ele é hacker, né? Vamos ver se ele consegue Atravessar o chão Pra ver se tem alguma coisa Pra gente aqui É... Tu pode ver Se tem Alguma coisa Estranha Debaixo Da escola Eu vou perguntar pra ele Se ele pode ver Se tem alguma coisa estranha Debaixo da escola, galera Porque ele é mais fácil, né, velho Do que a gente pegar o helicóptero E ir lá Aí, o hacker já entrou no chão Enquanto isso Eu vou tá dando uma olhada aqui Eu quero tá apagando a luz Cadê? Onde tem luz aqui do faxineiro? Velho, não tem nem luz aqui do faxineiro, cara Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Ó, vamos ver aqui Se ele estiver comentando alguma coisa aqui Eu vou até... É... Deixa eu ver se... Não, aqui não tem nada também Nada também Debaixo da cama não vai ter nada? Não vai ter nada, galera É estranho Eu vou tá deixando aqui as 6h28, né Igual tava ali no negócio Vou colocar aqui Ó Ó, ele falou que não tem nada Beleza? Ele falou que não tem nada Nem... Eu vou perguntar pra ele aqui, ó Nada, nada? Nada, nada? Ele falou nadinha Eita, beleza Mas enfim Deixa eu colocar aqui, então Mudar o horário Eu vou colocar aqui as 6h Agora eu não sei se é as 6h da manhã Ou 6h da tarde Ou 6h da noite, no caso, né A gente vai ter que esperar As 6h28 ali, rapaziada Que é o horário aí Que apitava o... Que tinha aparecido o negócio, né Enquanto isso Eu vou até colocar aqui Na minha mão Esse negocinho aqui Oxi Não, achei que tava apitando bastante Mas é porque o outro cara Também tá com um na mão Vamos esperar as 6h28 Pra gente ver se a gente encontra Alguma coisa aqui E basicamente, galera Era pra ter, tipo, alguma coisa Abaixo Se não tem por enquanto Então a gente tem que esperar Tá sendo adicionada Beleza? E, ó 17 18 19 Enquanto isso Ó, falta 8 segundos Mas eu vou aqui em cima Só pra ver se não tem nada aqui Lightroom Boys Enfim, ó Tá, vou entrar aqui Cara Ó Não parece que tem nada aqui, hein 27 28 É, rapaziada Aqui, aparentemente Não tem nada Deixa eu tá olhando Nessa outra parte da escola aqui Que foi informação vazada De que teria alguma coisa aqui Então deixa eu até Tá dando uma olhada Por aqui, velho Aqui por cima Dá pra ver, ó Isso aqui O que isso aqui faz, velho? Ah, isso aqui ilumina House lights Ah Conseguimos apagar a luz daqui Tem como a gente apagar a luz daqui também? Eu queria tá fazendo esse teste, galera Consegui! Ah! Consegui! Aê! Ficou do jeito que a gente queria Tá Agora a gente tem que colocar aqui As 6 de novo 6 Post morning No caso é da noite Vou colocar aqui 6 da noite Deixa eu até tirar aqui o horário Tá travando Ó, 6 da noite Post morning Acho que é isso, né? Vamos ver Aê Beleza Tá escurecendo, rapaziada São 6 e 27 Ó, a gente pode ver que muda algumas coisas na escola Por exemplo, isso aqui, ó Fica um pouco mais Parece que tem LED, né? Dá pra ver melhor E vamos ver se aparece alguma coisa por aqui, velho Eu não quero que a galera acenda isso aqui, por favor Quero que fique tudo escuro por aqui, galera Quero ver se aparece alguma coisa Ó, tá pitando normal 27 17 18 19 20 21 22 22 Eu vou até deixar mais lento aqui agora Ó, 24 25 26 Aí, deixei mais lento Vamos ver, galera Não, continua normal, galera Você viu que tem umas alavancas? Alavanca onde? Onde, mistério? Opa, o cara falou aqui que encontrou Um negócio secreto? Caraca O cara falou que encontrou uma mensagem, hein? Vem na prefeitura Mentira Não é possível, velho Não é possível Pera aí Vem na prefeitura Eu tô indo, hein? Tô indo, hein? Carma aí, rapaz A gente apagou? Ó, apagaram as luzes de cima E a gente também apagou as luzes da escola Vamos ver se tem alguma coisa aqui, então Ó, o cara falou pra gente vir aqui Vem aqui Aonde? Ah, tá Não, esse aqui já é velho Já é um pouco velho isso aqui Ah, tá Pensei que era outra mensagem diferente Vamos ver Vamos ver O cara falou aqui As alavancas Ah, ele tá falando dessas alavancas aqui Ah, entendi Tá certo É, mas enfim, rapaziada A gente tentou encontrar aí Não conseguimos Né? Infelizmente Ah, isso aqui é o teste do driver Mas enfim A gente vai continuar aqui Buscando, beleza? Pra ver se a gente Encontra alguma coisa Aí a mais E caso eu encontrar Obviamente eu vou estar gravando pra vocês Então fiquem de olho no canal Que eu tô aqui o dia inteiro Jogando já, beleza? Tentando aí descobrir coisas novas Mas enfim, rapaziada Tamo junto Fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau Tchau